Música Fala galerinha, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, sejam todos bem vindos a Família 1 no Play Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pro nosso amigo Ezequiel Ezequiel, eu tive pensando aqui né, a respeito daquilo que você comentou comigo lá no meu trabalho E eu falei pra você que eu ia gravar um vídeo pra você né E eu cheguei aqui em casa, procurei aqui, encontrei uma boia de combustível usada né Ainda por incrível que pareça galera, original da Fiat, tá aqui ó, original Fiat Então, eu tinha também aqui uma flange velha, que foi uma flange que eu troquei uma vez no meu carro Se eu não me engano, eu acho que ela trincou aqui embaixo, não me lembro bem Mas eu troquei essa flange e botei uma nova Então, como a flange do seu carro é igual a minha, eu vou fazer esse vídeo aqui pra você Olha só, a boia, ela tem três locais aqui ó Ó, tem esse local aqui que prende e tem este aqui E aqui esse guia Então, e tem essa borracha, essa borracha ela, ela fica aqui ó Essa borracha ela fica aqui, aqui em cima Só que eu não vou usar essa borracha, eu vou fazer sem a borracha pra você ver Porque você queria retirar a boia da flange E você pensou que era necessário soltar todos esses parafusos aqui em volta Não é preciso não Você consegue soltar ela por cima, sem ter que tirar a flange Claro que dá um pouquinho de trabalho porque ela tá parada aí há muito tempo Então você vai ter que saber a posição correta pra você tirar Lembrando que aqui ó, tem um limitador aqui E tem um limitador aqui Então a posição, você vai observar a posição que ela se encontra encaixada A posição que ela se encontra encaixada E você vai usar essas marcações que eu fiz aqui Pra servir de guia aí na sua flange Então veja bem Ó Com esse guia Nesta posição aqui que você está vendo Ó, ela está aberta Tá vendo? Ela está aberta Mas quando você gira pra cá Tá vendo? A posição da guia Ó, é mais ou menos um dedo Que ela vai se deslocar É no sentido horário No sentido anti-horário Você retira Mas tem que observar uma coisa Que se você girar ela muito No sentido anti-horário Né Se você É É Girar ela muito no sentido anti-horário Acontece isso aqui ó Ó, ela também fecha Ela também não sai Então por isso eu fiz essa marquinha aqui ó Pra você daí Você vê a sua Se tiver nessa posição aqui Do jeito que está Ela não sai não Pra ela sair É necessário que ela esteja aqui ó Nesta posição Aqui ó Que eu estou te mostrando Abrir Aí ela sai Tá vendo? Então pra isso que eu marquei Eu fiz essas marquinhas Pra ficar mais fácil de você identificar aí no seu carro Pra você poder tirar a flange Aliás, tirar a boia Então você já sabe Girou pra cá ó Nesta posição que está aqui Sentido horário Fechou Ela não sai Conforme você pode ver aqui ó Ó, ela não sai Ela tem um limitador aqui Ó, tem outro limitador Aqui ó Não permite Aliás É, o limitador está aqui ó Bem aqui de baixo Não permite sair Então ela fica fechada Ela não sai Não adianta que ela não sai E com a pressão da borracha Aqui no meio Aqui no meio Entre Entre a A boia E a flange Ela fica bem justa mesmo Que é pra não passar cheiro de gasolina Pra dentro do carro Então se ela estiver nessa posição aqui Ela não vai passar cheiro de gasolina Pra dentro do carro E também se a borrachinha estiver boa Porque às vezes a borracha Ela pode ficar velha E perder a eficiência Mas se estiver nessa posição Ela vai estar fechada Se ela estiver nesta posição aqui ó Observa bem Ela vai estar aberta E se ela estiver nesta posição aqui Ela também não sai não galera Ela fica fechada Mas a posição correta É esta aqui Entendeu? Esta é a posição correta Então você pode tirar ela Soltando aqui o conector Você pode retirar a boia Usando um alicate de dois bicos Ou alguma ferramenta que entre aqui E aqui você consiga fazer assim ó Está vendo? É pouquinha coisa Só um quarto Ó Tô E você tira com facilidade Na hora que você voltar pra trás Você vai sentir que ela vai Vai dar uma amenizada Agora pra tirar ela aqui Muitas das vezes O que que acontece? Devido a ela estar aqui muito tempo Essa borracha Ela faz isso aqui ó Está vendo? Ela fica vedadinha aqui E na hora de você encaixar ela novamente Galera Na hora de você encaixar novamente É bem trabalhoso Porque essa borracha aqui Ela pressiona bastante Né? A borda da boia Né? A borda da boia Olha só Né? Ela pressiona bastante A borda da boia Contra a flange Né? E a borracha Então Fica mais difícil De você na hora de encaixar ó Ó Você encaixar com facilidade Está vendo? Ó Ela não encaixa com facilidade não Na hora de colocar Tem que forçar um pouco Forçar ela pra dentro E dar aquele giro Senão ela não vai encaixar Claro que com a borracha nova Ela está mais macia Mais maleável Ela vai encaixar mais fácil Mas se for Você for aproveitar A mesma borracha que está Às vezes pode ser difícil Porque ela não vai girar ó Com facilidade Porque o certo é ela entrar aqui ó Do lado de cá também Está vendo? E pra você poder Girar pra Pra fechar ó Ó Ela não fecha Muito fácil não galera Entendeu? Então tem que Forçar mesmo pra ela entrar E você girar pra fechar Fora isso Era o que eu queria mostrar aí Pra vocês aqui ó Espero aí que esse vídeo Seja de grande valia pra você Né? Agradeça aí aos amigos aí Que estão curtindo o canal Um forte abraço pra todos vocês Um bom final de semana Tchau